A legislação de trânsito está mudando novamente. O CONTRAN lançou novas resoluções e aqui no canal do Dr. Multas você ficará bem informado sobre todas essas mudanças. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para um vídeo completo com todas essas mudanças. Porém, ao longo dos dias iremos publicar vídeos curtos que tratam especificamente de cada uma dessas mudanças aqui no nosso canal. No vídeo de hoje você ficará sabendo sobre as novas regras para os motociclistas profissionais. Assista ao vídeo até o final e fique sempre bem informado especialmente sobre mais essa mudança. Mudanças para os mototaxistas Bem, as mudanças trazidas pelo CONTRAN estão na resolução 943 de 2002 e estabelecem algumas regras para trabalhadores que utilizam veículos de duas rodas, os mototaxistas. De acordo com o documento, os veículos tipo motocicletas ou motonetas devem ser registrados pelos órgãos executivos de trânsito dos estados e também do Distrito Federal na categoria aluguel, atendendo ao disposto no artigo 135 do Código de Trânsito Brasileiro e também em toda a legislação complementar. De acordo com a resolução publicada pelo CONTRAN, os veículos devem ter 1º Dispositivo de proteção de pernas e motor em caso de tombamento do veículo, fixado em sua estrutura, obedecidas as especificações do fabricante do veículo 2º Dispositivo aparador de linha, fixado no guidom do veículo 3º Dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado, podendo esse dispositivo ser Dispositivo de fixação permanente ou removível para instalação do baú, grelha, alforges, bolsas ou caixas laterais, quando da realização, claro, do transporte de cargas B. Alças metálicas traseiras e laterais, quando da realização do transporte de passageiros Mas aqui, um ponto de atenção que é muito importante a gente destacar De acordo com essa nova resolução, a resolução 943, o veículo poderá ser utilizado alternadamente para o transporte de passageiros ou de cargas Independente da espécie na qual esteja registrado, desde que, quando da prestação do serviço específico, esteja equipado com um dispositivo compatível Com o tipo de transporte a ser realizado, sendo proibido o transporte simultâneo de passageiros e de cargas Então, o que você achou dessas mudanças apresentadas pela nova resolução? A resolução 943 do CONTRAN Como o documento é extenso, eu seguirei falando sobre essas mudanças relacionadas aos profissionais Que utilizam veículos de duas rodas para trabalhar ao longo de mais alguns vídeos Se inscreva aqui no canal e siga acompanhando todos os conteúdos que nós publicaremos por aqui pelos próximos dias Especialmente para ficar sempre bem informado sobre tudo o que mudou na Lei de Trânsito Um abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho